A gente mal adaptou o golpe do WhatsApp, agora vem o golpe da maçã. Essa maçã é para você lembrar daquele celular caro que tem esse símbolo. E foi atrás de pessoas que caíram nesse golpe que a polícia foi. O que acontece? A polícia do Amazonas começou a receber pessoas dizendo vítima de um perfil no Instagram. E é muito importante você ficar atento a essas dicas, porque tem muitos perfis aí honestos que estão trabalhando na honestidade, lojas virtuais que trabalham com muita decência. Porém, tem no meio dessas pessoas alguns perfis fakes, que fingem ser verdadeiros, que fazem promoção mirabolantes, preços assim, descontos gigantes. Por exemplo, esses celulares aí custam a partir de 3 mil reais, é possível encontrar até de 7, 8, 10 mil. E eles dando aquele descontão, assim, de 30, 40% e muita gente caiu nesse golpe. Como que era o golpe? Ele simplesmente pedia para a pessoa depositar o dinheiro, mas daí em diante acabou. A pessoa era bloqueada de todas essas redes sociais e a pessoa ficava no prejuízo. Até agora, 7 pessoas foram identificadas no Amazonas. Aí você pergunta, mas o que tem a ver com Goiânia? Tem a ver que essas pessoas depositavam dinheiro em várias contas. E essas contas pertenciam a um rapaz que mora aqui em Goiânia. Para a gente entender mais essa história, ao nosso lado está o delegado Olemar Santiago, aqui da DEIC, do grupo do GRAF, o grupo de repressão a estelionatos e outras fraudes da Polícia Civil. Bom dia para o senhor, obrigado por nos receber aqui. É um golpe que muita gente pode estar caindo neste momento e nem está sabendo. Sem dúvidas. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse caso é mais uma parceria de sucesso feito entre a Polícia do Amazonas e a Polícia Civil de Goiás. Nesse caso, cumprimos ontem pela manhã um mandato de prisão preventiva desse jovem de 18 anos que há pelo menos 4 meses vinha fazendo vítimas não só lá no Amazonas, mas aqui no estado e em outros estados também da federação. Como bem explicado, o golpe sempre parte desse pressuposto. É a criação de uma conta fake. Eles muitas vezes até compram seguidores para dar mais credibilidade àquela conta e em seguida passam a negociar. Além do preço muito atrativo, oferecem condições de pagamento muito vantajosas. Uma entrada pequena, um parcelamento a perder de vista. E tão logo a vítima deposita esse primeiro valor, eles já acessam qualquer contato em momento que a vítima percebe que foi vítima. Ô, delegado, às vezes a pessoa está em contato com uma empresa que ela está na dúvida, será que é de verdade, será que não é, será que são pessoas honestas. Mas aí vê que ela tem 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, aí ela pensa. Não é possível que 1 milhão de pessoas estão sendo enganadas. Mas é, pode ser que não sejam perfis reais ou até que nem saibam que estão seguindo, não é verdade? Uma garantia absoluta é complicado a gente dizer, mas alguns cuidados são básicos. Por exemplo, inicialmente verificar a reputação daquela empresa em sites de reclamação de consumidores, hoje tão comuns. O segundo, realmente pesquisar ali se outras pessoas já caíram naquele golpe. Esses sites, eles vão reportar denúncias semelhantes. E outra, claro, sempre desconfiar de um preço muito atrativo. Aqui vale aquele velho ditado, né? Quando a esmola é muita, o Santos confia. E a resposta que a Polícia Civil de Goiás deu à Polícia do Amazonas e também a essas vítimas foi muito rápido, cerca de duas semanas, né? Isso. A partir da comunicação que esse suspeito estaria em Goiás, a nossa equipe aqui do grefe, da DIC, acabou fazendo o levantamento desse rapaz, que mudava constantemente de residência, justamente sabendo que a polícia estava atrás dele. Mas isso não foi suficiente para impedir que nossos policiais o encontrassem na manhã de ontem e efetuasse a prisão preventiva, que tem prazo indeterminado. E, portanto, agora ele responderá pelos seus crimes. Ele sumiu? Ele assumiu o crime? Ele negou? Ele assumiu que vem praticando o crime há pelo menos quatro meses, indicou, inclusive, outras pessoas parceiras dele na empreitada criminosa e dizia que recebia na conta dele, passava por parceiro dele também, logo no mesmo dia. Ô, Loares, esse caso já estava tão claro para a família que ele ia cair mais cedo ou mais tarde, que horas antes dessa prisão, o pai dele, que até então não tem nada a ver com o crime, passou na porta de uma delegacia, fez uma foto da delegacia e mandou para o filho. E ele respondeu com risada, né? Respondeu com risada, mas quem riu por último foi a polícia, que horas depois dessa mensagem aí de desrespeitosa, prendeu ele. Pois é, Loares, esse negócio de perfil falso aí tem crescido muito, inclusive tem até pessoas se passando por blogueiras, por digitais influencers, comprando seguidores e a polícia está de olho em tudo, hein, Loares?